Agora vejam a audácia de quatro ladrões em Florianópolis. Eles usaram uma escada para roubar uma lotérica dentro de um supermercado. O horário era de grande movimento. A imagem mostra quando um dos assaltantes leva a escada na mão. Os clientes são feitos reféns. A ação é rápida. Para chegar até a área restrita do caixa, um dos ladrões usa a escada para alcançar o forro do teto. E assim consegue acessar os guichês. Na fuga, deixaram a escada.